Boa noite, palmo de Deus! Vai ser lindo, eu sei disso, eu tenho certeza Meu Deus Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando Então canta-se comigo assim, vai, vem, vem, vem Vai ser tão lindo Aleluia! Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Eu já posso ver pelos olhos da fé Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Mas saiba que tudo já está preparado Palmas, levanta a mão pro seu Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que Deus cumprir Quando Deus cumprir o que te prometeu Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Eu creio, eu creio Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Esse é o segredo Esse é o segredo O seu glória Está esperando por você O seu milagre Está esperando por você Sua vitória Está esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Vai ser tão lindo Canta com a gente Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Só quem acredita nisso Levanta a mão pro seu e dão glória a Deus aí Vai ser tão lindo Aleluia! O que Deus vai fazer na tua história Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe